E olha no Riacho Fundo 2, um mau cheiro por causa do descarte incorreto de lixo perto de uma escola está incomodando e muito a comunidade. A nossa equipe foi até lá e mostra essa situação pra vocês agora. Começa a jogar o lixo cedo, antes do carro passar, aí vem rato, mosca. Isso aqui é tudo em túnel do colégio. A máquina tá cheia de mosca, comida, resto de comida. Que aí o próprio colégio joga e os moradores pensam que aqui é um lixão. O lixo fica na calçada da escola classe 1. A Jéssica mora em frente e conta que os resíduos não estão sendo colocados nos dias da coleta. Ai, a minha casa agora virou um famoso lixão, né? Às vezes jogam cama, joga sofá. Antes era bem organizado, depois que tiraram os contêineres que tinha aqui, virou essa bagunça. A nossa equipe flagrou um funcionário da escola jogando o lixo no local. Segundo os moradores, antes um contêiner ficava aqui nesse espaço. Mas depois que foi tirado, as pessoas começaram a deixar o lixo na calçada. Tem resto de comida, papel, caco de vidro. Tudo isso acaba atraindo insetos, além do mau cheiro. É insuportável. Eu tenho vergonha de receber visitas na minha casa. Quando eles chegam, eu já falei, entra logo, gente, por favor, porque eu sei que fede. Ao fundo da escola, mais sujeira. Tem pedaço de televisão, entulho de obra, fora o mato alto. Eu espero uma solução. Espero que eles resolvam, coloquem de volta o nosso contêiner. E que tenha mais consciência. E isso vale para a escola, para os moradores e para o pessoal da região que vem e joga na nossa rua. É isso. Em nota, o GDF diz que a direção da escola tem o conhecimento do descarte em frente à instituição. E que não é de origem, na verdade, da unidade de ensino. E informa ainda que já foi solicitado o recolhimento junto à administração regional e ao serviço de limpeza urbana, o SLU. Também foi pedido a instalação de papa em túlio no local. Procurada pela nossa equipe, hoje e pela manhã, o SLU já enviou a equipe para limpar o local. E informa que amanhã vai ser feito o serviço de frisagem, perto da escola. E ressalta ainda que o descarte irregular de lixo é crime ambiental. As denúncias podem ser feitas, sim, pelo telefone 162. Ou também no site ouvidoria.df.gov.br. Já a administração do Riacho Fundo 2 pede a colaboração da comunidade para ajudar o poder público a manter a cidade limpa e organizada. Nós ainda não tivemos respostas sobre o funcionamento, né? O funcionário, na verdade, que foi flagrado jogando lixo na calçada em frente a esse colégio aí, viu gente? É claro, não adianta a administração limpar, o SLU fazer o trabalho e ver um morador, um trabalhador jogar o lixo de novo. Só tem porque tem quem jogue.